Isso mesmo, hein? Parabéns. Encontraram a calma do dragão? O que foi? Vocês encontraram o dragão? Ou a dragou? Muito bem, pessoal. O que é só de um passeio voando? Minha caneta preferida. Ai, eu lembro. Eu gostava tudo dessa caneta. Minha caneta de quatro cores que a minha mãe me deu. Tá rolando meus aninhos. Lá no meu aninho, vou lá. Olha quando eu tava imprimindo. Até aqui. Cadê? Não tem nada. Só tem lápis com ponto quebrado. E muito. Oxa. Ah, não. Oxa. Gostava tanto daquela caneta. Isso foi uma lembrança lá de São Paulo. Nada. Nada aqui. Tá vazio. Nem nada aqui. Nada. 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 Olha quando eu era um pouco bebê. Eu não gostava muito. Positivo. O que está com a minha irmã esse tempo todo? Minha caneta! Hum, eu estava tendo tanta saudade de você, eu pensei que eu tinha te perdido. Agora eu vou fazer o quê? Um sol? Um coração? Ah, você tá bom! Ah, esse desenho ficou muito legal, olha! Ah, minha caneta está aqui, olha, minha caneta. E fim.